Qual foi o setup que você usou para fazer essa turnê aí? Você trouxe dos Estados Unidos? Você pegou alguma coisa daqui? Você trouxe tudo daí? Fala um pouquinho do que você usou aí. Cara, olha... Você teve alguma coisa específica? Guitarra, cara. Teve uma época nos anos 80 que tinha umas coisas complicadas de hack. Cara, guitarra é a coisa mais simples que tem, cara. Quanto mais simples, melhor. O João Miliê. Você conhece o João? O João Miliê é guitarrista, toca com a Sandy. E ele que mixou esse disco. É um guitarrista fodástico de São Paulo e um excelente mixador de áudio, engenheiro de áudio. Mixa bem pra caramba. E ele mixou o show. E quando ele foi gravar o show lá no estádio, lá em São Paulo, no Allianz Parque, ele me perguntou, cara, que legal, prazer te conhecer e tal. A gente se conheceu. Sempre tive curiosidade. Qual que é o approach que você teve, cara? O equipamento pra trazer, pra selecionar essas coisas, né? Tanto item. Falei, velho, olha, na hora de fazer um negócio desse tamanho, cara, você tem que... Você não pode sonhar, viajar, nessa hora querer fazer tudo diferente. Primeiro, te chamaram pelas coisas que você tem feito. Então, não é hora de dar cavalo de pau. O que que te trouxe até aqui, que é legal? Então, o que que eu fiz, cara? Eu ouvi as músicas, vi o que que precisava de efeito, reduzir a minha pedaleira o máximo possível, construir uma pedaleira com tudo que precisava pra tocar esse repertório, só coisa simples, só marca aqui, Boss, MXR, coisa que assim, que cai do terceiro andar e não quebra, você liga e tá funcionando, sacou? Pequeno, porque nessa hora, o cara me ligou, o Hold, o produtor me ligou, Guilherme, aqui eu, fulano de tal, beleza, cara? Me deve seu telefone, eu vou fazer a produção, a parada do palco, eu tô aqui querendo saber o que que você quer de amplificador, o que que você quer? Falei, pô, velho, é mesmo? O que que você quer, velho? Fala o que que você quer? Eu falei, pensei, falei, ó, velho, dá um JCM 2000, Marshall, que é o amplificador mais, mais estanda, chumbrega de palco, cavalo de, cavalo de puxar cana, bicho, por que? Não estraga, pode ter pico de luz, não queima, sacou? É uma plataforma de pedal, excelente, tem um punch de Marshall, que eu gosto, o timbre, o conceito, mas ele é um amplificador com som limpo, bacana. Então, assim, de cara, pô, só isso? Tem 20 amplificadores desse aqui? Falei, pois é, então você leva dois, um segundo cabeçote, tem 20, você leva um segundo cabeçote, que se ele pifar, e pifou uma vez, precisou mudar, cara, na passagem de som, massa, quer dizer, eu quero um Vox AC30 para som limpo, um Orange para Crunch, e um Plexi para, porque é turnê Sandy e Junior, velho, tá, você tá nesse glamour com o produtor te ligando, te mandando escolher, você tá nessa faixa mental, hora que a gente chega lá, velho, você dá graças a Deus de fazer uma pedaleira pequena, porque os caras tão suando com carga, mó pau para poder dar certo, sem case para os negócios, as companhias aéreas dando piti, o pessoal da produção ligando, dando esporro, que tem que reduzir, negócio ficando para trás, nessa hora, se você fosse um cara, pô, mas já chegou esse cara de fora, podia ter chamado o João, o cara pediu um Vox, pediu não sei o que, agora a gente põe os Hold, não é que eu tô querendo poupar serviço do Hold, mas bicho, um amplificador desse, dá para fazer essa turnê, é para caralho, muito velho, sabe, e peguei uma pedaleirinha, e eu trouxe, cara, essa guitarra aqui, essa Fender Stratocaster, é uma Jeff Beck, ela tem aqui um Roller Nut, é um Nut, não trava não, mas tem umas bolinhas, que ela desliza legal, se você ver aqui, não tem nenhuma volta aqui nas cordas, tem nenhuma volta aqui, ele desliza e a ponte é móvel, é uma Stratocaster, normal, comum, com cortezinho aqui, que você atinge mais no fundo, é uma guitarra hiper versátil, dá para tirar, bicho, eu levei essa guitarra sozinha, uma bag com essa guitarra, uma pedaleirinha pequena, menor do que a que eu usava, em Houston, para ficar rodando para lá e para cá, um pouco menor, essa guitarra, não arrebenta, ela arrebentou corda uma vez, velho, uma vez, e as guitarras que tinham de backup do Júnior, lá usei, agora, poderia ter pedido esses três ampli, poderia ter pedido uma pedaleira para caramba, eu podia ter levado essa Telecaster, meia meia, que é lindo, é maravilhoso, mas num estádio, velho, num show, lotado, com protus, com cordas, com dançarino, velho, faz pouca diferença, se fosse um negócio, que precisasse desse visual, para ter uma coisa vintage, contribuísse para a cena, tem hora de pôr na área, umas coisas assim, mas nessa hora, é cachorro duro, velho, é fenda, é bem regulada, bem entonada, super bem regulada, não arrebenta a corda, velho, guitarra que eu uso todo dia, para tocar no boteco, mais regaçado, para ganhar o cachê menor que tem, às vezes, sair sem receber, porque o cara te deu o cano, a mesma guitarra, toquei lá, no Barclay Center, onde tocou a Beyoncé, na noite anterior, tal, tal, então assim, velho, é pé no chão, é, na hora que chega, aquela luz, aquele tanto de coisa, produtor pedindo, a Sandy, hoje está mal humorada, ela quer passar rápido, porque ela tem que dar uma entrevista, não sei o que, não dá tempo, não sei o que, aí você começa a dar pau, porque você está testando, uns pedais para turnê, sua guitarra está parada lá, suando a testa no meio da galera, não pode, cara, porque se você ligar um overdrive da voz, um digital delay, velho, e nos que nobre de volume aqui, e regulando, cara, bicho, você vai longe, é claro, eu não estou sendo, você pode ter mil coisas, tem hora para tudo, tem hora, tem show que você tira uma semiacústica, para aquela intro, tem show, mas o Junior tinha uma semiacústica, para a intro, ele ia lá e tocava, o Edu tinha uma telecaster, violão, eu precisava de uma estratocaster, funcionando bem, sacou, então assim, foi massa, cara, eu não precisei de hold, praticamente nenhuma vez, só precisou montar as coisas, eu chegava lá, estava tudo arrumado e tal, mas não teve hora nenhuma de show, de pegar um negócio, pedir para trazer, ai, nem água, sacou, velho, e eu me orgulho disso, velho, porque você não deve puxar saco do artista, se você tiver puxar saco, não puxa de ninguém, mas se você tiver muito irresistível, quiser puxar saco, puxa saco do hold, do técnico de som, sacou, faz a vida desses caras, fácil, velho, que é essa, que aí é a fonte do emprego também, estou manipulando ninguém, estou fazendo a vida de todo mundo mais fácil, e a minha também, é karma, então assim, cara, o hold, preocupou com outros pepinos, pô, Guilherme, é feijão sem boca, o que você diz do Guilherme, pô, o Guilherme só dava esporra, ficava pedindo a guitarra, o negócio dando errado, a pedaleira, cara, é chato pra caramba, é perfeccionista, cara, super som, mas pô, é chato, não, Guilherme, o que que é, bicho, eu não estou fazendo propaganda, mas o que foi Guilherme na turnê, pô, o Guilherme chegou com a guitarra, tocou os negócios aí, velho, não arrebentou corda, nem vi direito, no último show, cara, eu catei minha pedaleira, tinha show, que eu ia levar os negócios pro hotel, que eu queria levar pra casa, pra Belo Horizonte, não ia deixar na carga, velho, apagava a luz, eu agachava ali, cabo, pá, vou esperar a hold, cara, montar negócio, pega seus negócios, sai dessa onda, velho, popstar. É isso mesmo, cara.